E aí galera do FPV, beleza? Abner aqui do canal FPV Brasil e hoje eu vou fazer o seguinte hoje eu vou fazer um vídeo mostrando a diferença entre o sistema digital da DJI e o sistema analógico aí, o mais comum como o FAT Shark e tudo mais eu vou estar usando aqui o Source One da TBS como meu analógico eu vou estar usando os mesmos óculos, né? pra gente ter uma comparação aí um pouquinho mais justa, então eu vou estar gravando direto nos óculos, não vou estar gravando na GoPro nem nada, vou estar gravando direto nos óculos, eu tenho aqui esse módulozinho aqui pra transformar o goggles, os óculos da DJI em analógico e também vou estar usando esse aqui o Hyper Low com a vista, a unidade a vista DJI Air Unit aqui, pra comparar com o sistema analógico então esse aqui é o digital e esse aqui é o analógico, beleza? então como eu falei, eu vou estar gravando tudo no mesmo óculos nada de GoPro nem nada pra gente ter uma comparação justa, beleza? então vamos lá primeiro eu vou fazer aqui o teste com o sistema analógico e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 totalmente digital para competir com a DJI contudo isso não existe no momento então realmente não não tem nada que se compara em termos de qualidade com o sistema da DJI então galera se você tá começando agora e tá vai investir no sistema de FPV que a começar no sistema FPV existem dois duas recomendações se você de repente tem um pouquinho mais de dinheiro aí para investir nesse nesse hobby vale muito muito a pena e direto para o sistema da DJI o sistema digital porque a qualidade é muito muito superior você consegue ver tudo muito melhor do que no sistema analógico o que vai te dar assim uma uma confiança muito maior de voar perto de objetos perto de pessoas né não muito perto mas você sabe exatamente a onde uma pessoa tá um objeto um cachorro tá e tudo mais então isso vai fazer com que você é aprenda e evolua é muito mais rápido do que no sistema analógico na minha opinião né contudo como eu falei o investimento inicial vai ser um pouquinho mais caro do que se você tiver é do que o sistema analógico né porque no momento como eu falei sistema digital só tem realmente o sistema digital propriamente dito né sem contar o da da FAT Shark que como eu falei não é muito bom é só tem realmente da DJI então no momento como só tem um fabricante o preço obviamente fica muito acima muito acima e você não tem opção de um pouquinho de qualidade um pouquinho melhor um qualidade um pouquinho maior você realmente só tem uma opção no sistema analógico você tem várias opções você tem aí os os óculos da por exemplo da FAT Shark a de OLED por exemplo do display aqui do da da tela em OLED que são muito bons mas que o preço é muito parecido com os óculos da DJI né a mais e né em outra partida você tem os óculos também da FAT Shark e outros fabricantes como Skyzone e tudo mais a mais para iniciantes onde o preço é muito muito mais acessível a qualidade obviamente não é tão boa mas o preço é o preço é muito mais acessível então assim se você tem dinheiro para investir você quer investir em alguma coisa que vai é que você vai usar aí por anos e anos e anos o sistema da DJI sem dúvida nenhuma é a melhor opção agora se você quer comprar alguma coisa assim bem barata para de repente testar e ver se realmente você gosta desse hobby ou não o sistema analógico obviamente funciona muito bem né todo a maioria dos pros aí que a gente vê começaram no sistema analógico que eles fazem coisas incríveis a e muitos deles ainda voam analógico principalmente na quando tem a competição e tudo mais por questão de de compatibilidade geralmente eles usam e também de latência eles geralmente usam o sistema analógico ou seja você consegue fazer tudo que você faria com sistema digital é possível fazer com sistema analógico contudo na minha opinião é muito mais difícil para quem tá começando né como vocês viram aí até mesmo eu voando né obviamente não sou profissional nem nada mas eu me sinto muito mais confiante voando no sistema digital do que no sistema analógico né uma vantagem do sistema analógico é que tem muita oferta de produtos aí no momento principalmente de segunda mão né porque a galera aí que tá fazendo o upgrade aí migrando do sistema analógico para o sistema digital eles estão vendendo o preço tá caindo bastante então isso é uma boa opção para quem quer começar no budget lá né bem é numa coisa bem barata mas em termos de qualidade realmente sistema da DJI como eu falei não tem comparação beleza beleza galera então é isso espero que vocês tenham gostado desse desse vídeo qualquer dúvida deixe um comentário aí que eu respondo assim que é possível dá um like aí no vídeo se você gostou se inscreva no nosso canal para não perder mais vídeos como esse aqui beleza um grande abraço e até a próxima